Bom dia, atualização de mercado, hoje é dia 1 do 8, são 6 horas e 40 da manhã, terça-feira, ontem Bovespa fechou no terreno positivo, mês passado, ontem ficou, Bovespa fechou com 3% e alguma coisa, performance positiva, mais um mês nesse rali de alta que vem lá dos 102 mil pontos mais ou menos, mercado fez mínima abaixo dos 100 mil pontos lá em março de 2023 e veio esse rali de alta, então encerramento ali de 3,27% positivo para o Bovespa e eu te pergunto, qual é seu objetivo na bolsa? Qual é seu objetivo na bolsa de valores? Eu vejo as pessoas distorcendo muito o significado do que é investir, então acho que, primeiro ponto, o primeiro ponto e o mais importante na minha opinião, você não vai ficar rico na bolsa, não vai ficar rico na bolsa, isso é para pouquíssimas pessoas. E por que eu digo para pouquíssimas pessoas? Porque são pessoas que dedicaram a sua vida trabalhando em função de alguma coisa relacionada a bolsa, seja operar, seja ser um bom analista, seja um gestor de um fundo, sei lá, um diretor de uma casa de análise, enfim, foram pessoas que fizeram algo trabalhando naquilo que elas são boas. Então, esse é o primeiro ponto, você é bom investindo, você investe bem, você gosta de investir, mas distorce o significado, ser bom é diferente de gostar, viver com isso, trabalhar com isso é diferente, não adianta você pegar um gestor de um fundo e colocar o cara para cozinhar, o cara não sabe cozinhar, o cara é bom em fazer a gestão de fundos, se você é bom, em outra coisa, esquece essa ideia de ficar rico operando na bolsa, a bolsa de valores e os instrumentos financeiros são ferramentas auxiliares na formação patrimonial de uma boa carteira de investimento, você não vai ficar rico na bolsa, desculpa ser sincero com você, principalmente você que tem pouco dinheiro, pior ainda, vai focar no que você sabe fazer e no que você gosta de fazer, então, pessoas distorcem, as pessoas nem sabem o que elas querem na bolsa e acham que vai ficar rica operando renda variável e não vão, tá? Essa é a experiência que, infelizmente, hoje que eu estou me profissionalizando, eu vejo cada vez mais as pessoas distorcendo os significados, né? Eu acho isso muito triste, né? Porque as pessoas acabam ali com sonho, com tudo, né? Então, enfim. Então, vamos lá, fechamento de ontem, Bovespão, né? Deixou no semanal aquele candle horroroso, né? Eu acho que só vai perder a validade se tiver a superação dessa máxima, né? Então, acho que aí tira a validade desse candle que indica a formação de topo, mas aí tem um outro porém também que eu estava pensando ontem, né? Ontem não, hoje é ontem, na realidade, durante o dia, que é o seguinte, né? Ele é um candle extremamente raro de aparecer ali, né? Do Ibov, só que eu acho que era um candle que deveria aparecer em região de maior topo, né? Tipo, não sei. Então, ele é um candle feio, mas eu acho que deveria ser de maior topo, porque alguns estão falando o seguinte, né? Onda 1, 2, onda 3, onda 4 e onda 5, né? Então, se isso aqui for realmente uma onda 5, ela é uma onda mais curta, né? Entre as ondas de hélio lá, né? Então, se tiver certo mesmo essa contagem, ela é a onda mais curta. Então, pode ser que aqui crave realmente uma região de topo. Ou aqui, ou talvez ali nos 125 mil pontos, né? Que não é um alvo assim tão impossível de ser alcançado ali. São 4 mil pontos, né? Uma máxima que tem lá de 2020. Então, esse é um ponto. Porque no diário, se a gente olhar o gráfico diário, o gráfico diário fez uma movimentação, né? De rompimento. Vai fazendo um pullback ali. A única coisa ruim desse pullback é que perdeu a mínima desse cara aqui, né? Se não tivesse perdido a mínima desse cara, se a média continuou ascendente, vamos ver. A média de 9. 122,25. Nesse fechamento aqui, ó. 120. Então, 120,178. Então, virou pra baixo, né? Então, pra ter armado um 9.4 aqui também de compra, não poderia ter perdido essa mínima, né? A mínima do candle ali, que se não arma o 9.1. Então, teoricamente, tem um 9.1 correndo de venda aqui, né? Então, se a gente fosse colocar um 9.1 de venda, teria uma entrada aqui, né? Então, uma entrada aqui com stop ali em cima, né? O alvo de um pra um, pelo menos, aqui no 116 mil. Então, tem um gráfico falando, né? É um tom mais vendedor ali, né? Com o outro confirmando ali a tese, né? De uma venda, mas em contrapartida, a gente vê também essa movimentação, né? Formação de perna de alta, né? Uma bandeira aqui e rompimento dessa bandeira com pullback na região de topo também. Então, não tá feio, né? Na minha opinião, não tá bem dinâmica essa movimentação. Eu só não gostei realmente desse candle no semanal. Eu acho que se esse candle no semanal tivesse, por exemplo, aqui, por exemplo, né? Depois de uma perna de alta, talvez ele tivesse mais validade. Ou talvez, né? Vários, mais umas duas, três semanas de alta aqui e ele aparece aqui, né? Aí, eu também acho que ele teria uma validade um pouco maior pra cravar a topo ali, né? Por enquanto, o mercado olhando pra cima. Vamos ver o Copom que vem amanhã, né? Amanhã tem reunião do Copom e decisão de política monetária aqui no Brasil. Aí, eu acho que isso aqui pode ditar bastante o ritmo do mercado que espera, eu acho, os pontos 50. O mercado tá contando muito com esse ponto 50. Vamos ver os destaques de ontem ali do IBOV, né? Destaques positivos do dia. Carrefour deve ser resultado ou impactos vindo de resultado, né? Eu tinha dado uma olhada já nesse pivô de alta de Carrefour aqui, né? Eu não gosto muito de operar esses papéis Carrefour, açaí, a volatilidade absurda, mas fez um pivô de alta bem bonito aqui em cima das médias, né? Médias se cruzando ali, né? Mas agora já fica meio esticado, já na minha opinião. Dex com outro papel difícil de operar também. Tem nada ali que eu esteja vendo, não realimento das médias aqui, mas chegou a virar as médias pra baixo, perdi as mínimas aqui, né? Só deixou um belo de um volumaço aqui nessa barra aqui do diário. Aí PR Food, Magalu, aí Petro, né? Petro ontem destaque positivo. Muito em contra do petróleo, né? Petróleo retomando preços. Tem uma treta aí com demanda de petróleo, né? Por conta da guerra. Então, Petro acompanhando principalmente preço das commodities e tem divulgação de resultado de Petro também, né? Geralmente, quando vem divulgação, opa, quando vem divulgação de resultado também, né? O mercado começa a precificar ali um pouco antes, né? Aumenta um pouco a volatilidade. Cash 3, um dos destaques também dos últimos dias. No semanal, o Cash 3 deixou um belo de um TSI, um martelo, né? Um candle aqui que indicasse ali uma reversão em região relevante de preço ali de suporte, né? Fechou pra baixo, mas passou uma mensagem muito clara. Demorou um pouquinho, né? Deu um calor aqui de uma semana. E veio o repique forte ali, né? De preços. Caminhando ali pra testar a média de 200. Educacional também, né? Estão ali no radar. Cielinho subiu 2 e pouquinho também. Os em Minas, 1,90. Banco do Brasil, acho que ganhou um selo ali de governança corporativa também. Vamos ver se o Banco do Brasil rompe essa bandeira aqui, né? Então, se romper essa bandeira aqui, abre espaço ali pra uma continuidade um pouco mais forte de movimentação, né? Uma bandeira bem bonita, diga-se de passagem também, de Banco do Brasil. Então, é até uma retração de Fibo se a gente traçar uma retração aqui. Então, o mercado vai caminhando ali, né? Então, esse tom positivo. Bepaque, enroscada. Bepaque, eu acho que subiu muito, né? Não teve uma correção de Bepaque, né? Não duvido dos fundamentos do papel, né? Mas uma correçãozinha aqui, às vezes, é um pouco saudável, né? Tipo, faz muito parte. Outro ativo também, que tava numa faixa muito boa esses dias atrás, B3, tava lá nos 13 pila, né? Esses 13 pila, que é uma faixa muito boa. B3 não deixou um fechamento muito bonito, não. Mas esse martelinho nessas regiões de consolidação aqui não quer dizer absolutamente nada. Os 15,25 ali, região de resistência monstruosa ali pra B3SA, né? Então, o mercado subindo, aí eu te faço uma segunda pergunta. Aproveitar que hoje eu estou um cara questionador. Uma segunda pergunta. Quando o mercado sobe, você realiza lucro ou você fica olhando, esperando que o mercado vai subir ao infinito e ao além, né? Se é aquele buy, hold, que fala assim, não, o mercado é só pra cima, né? Aí, ah, ok, o mercado é só pra cima. É mesmo? Ó, o mercado é só pra cima? Tem certeza, né? Você tem os ativos aí que só sobem? Vamos pegar outro aqui. Ativo também, que só sobe. Ó, outro ativo aqui que só sobe. Ó, a quantidade de tempo que você está tomando um pau do CDI aqui, né? Então, outro ativo. Vamos ver outro ativo também. Petro é Petro, né? É que Petro que pagou de dividendo não dá pra contar. Vamos pegar a Vale 3, por exemplo. Vamos pegar a Vale 3, né? Você está surfando isso aqui, né? Ou você está acreditando no longo prazo pra sempre? Ou você é esse comprador de topo, né? Buy holder, comprador de topo, né? Tem preço médio aí na Vale de R$80,00. R$80,00 você paga. Quando chega lá nos R$60,00, você não pendura uma oferta de compra, né? Então, esse é um outro ponto de vista também. Você realiza lucro? Você sabia que com opções, com opções, você consegue realizar lucro na marra, né? Se você vende uma call e tem seu exercício feito lá no vencimento, é realizar lucro na marra. Você assumiu o compromisso lá de vender o papel e realizou lucro na marra. Então, se você não sabe o que é opções, se você não conhece, se você tem medo de operar opções, se você desconfia, no meu canal aqui tem duas playlists monstruosas de opções, monstruosas. Tem muita coisa boa. Acho que se eu fosse vender esses dois conteúdos aí, daria um curso aí de R$2,00, R$3,00, R$4.000,00. Fácil, tem gente que vende por muito mais, tem muita coisa gratuita aí, tem um mestre dos derivativos, tem um monte de gente aí que fala tudo de graça, mas o meu tem uma pegada mais para iniciante ali, né? Eu costumo reforçar sempre os conceitos iniciais. Então, via opções, você é obrigado a realizar lucro. Pessoal, um videozinho rápido, só para dar uma atualizada realmente de mercado, passar um pouquinho do que eu vejo, trazer alguns insights, né? Hoje eu estou bem questionador e se você gostar, se você curtir, né? Eu vou organizando mais esses vídeos, eu preciso deixar isso aqui como uma rotina, né? Então, não custa nada. Deixa um like se você está assistindo pela primeira vez, não conhece meu canal, se inscreve, dá uma olhada no conteúdo aí, que, né, eu sou um cara franco, honesto e tento entregar um conteúdo bem transparente que vai te agregar valor aí na sua gestão de carteira, de portfólio. Hoje eu trabalho com isso, eu trabalho com formação de carteira, eu trabalho com formação de portfólio, né? Eu presto assessoria, né, em opções, derivativos, né, para clientes de uma casa de análise gigantesca, se não é a maior, talvez uma das maiores do Brasil. Então, tem algumas coisas que eu aprendi, né, nesses últimos anos a fazer e posso falar com um pouquinho de propriedade aqui no canal. Beleza, galera? Um excelente dia, né? Vamos começar agosto e que seja um agosto, né? Agosto, para mim, era o mês das bruxas, né? Vamos ver se esse agosto aqui segue aí um agosto com um tom um pouco mais positivo. Um excelente dia, pessoal!